O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O senhor secretário fará a leitura das atas da décima terceira e décima quarta sessão. Se algum vereador... Décima terceira e décima quarta, são duas atas, então. O senhor secretário, então, fará a leitura. O pedido de dispensa das leituras das atas pelo vereador Serginho está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário era proceder às leituras das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, convidando para audiência pública com o objetivo de avaliar o cumprimento da execução orçamentária durante o primeiro quadrimestre de 2012, no dia 29 de maio, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Ofício de Rodrigo Garcia, secretário do Desenvolvimento Social. Informando o recebimento de acréscimo no valor repassado para o Fundo Municipal de Assistência Social. O referido ofício será arquivado e está à disposição dos vereadores. O referido do requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 173-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita providenciar cursos de primeiros socorros aos funcionários municipais ligados às áreas de saúde, esportes e guarda municipal. Indicação número 174-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita instituir a Semana Preventiva de Saúde da Obesidade Infantil em Aguaí. Indicação número 175-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita operação tapa-buracos nas ruas do Distrito Industrial. Indicação número 176-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a possibilidade de contratar dentista para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino com verba do Fundeb. Indicação número 177-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a criação do Exame Municipal de Avaliação Escolar, EMAI. Indicação número 178-2012, vereador Cezinha, que reitera indicações que solicitaram construção de quadra de futebol de salão no bairro Jardim Primavera. Indicação número 179-2012, vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou reforma e melhorias na quadra de futebol localizada no bairro Montevidéu. Indicação número 188-2012, vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou melhorias na quadra de futebol de salão no bairro Jardim Primavera. Indicação número 188-2012, vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou instalação de câmeras de segurança na área central da cidade. Indicação número 188-2012, vereador Luiz Antônio Milanês. Pois não, senhor. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida na íntegra as indicações 183, 184, 185-2012. Pois não, senhor presidente. Indicação número 183-2012, assunto solicita estudos visando implantar programa de controle de obesidade infantil e adulto. Senhor presidente, considerando que no município de Aguaí não existe nenhum tipo de programa para controle de obesidade infantil e adulta, considerando que este vereador que subscreve já solicitou a atual administração estudos, visando convênio com os governos estadual ou federal, visando a implantação de programa nesse sentido, uma vez que várias mães já fizeram tal solicitação, indico ao senhor prefeito municipal estudos visando a implantação, na rede de saúde pública do município de Aguaí, de programa de controle de obesidade infantil e adulta, intercedendo junto aos governos federal ou estadual, se necessário. 21 de maio de 2012. Indicação número 184 de 2012, assunto solicita o cumprimento da lei municipal, número 2092 de 29 de novembro de 2007, que trata sobre a erradicação e substituição no município de Aguaí da planta murraia paniculata, conhecida como falsa murta ou murta de cheiro. Senhor presidente, considerando a existência da lei municipal, número 2092 de 29 de 11 de 2007, que dispõe sobre a erradicação e substituição da planta murraia paniculata, conhecida como falsa murta ou murta de cheiro, considerando, segundo informações, a existência de muitas dessas plantas, tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural, indico ao senhor prefeito municipal providências, visando o total cumprimento da lei municipal, número 2092-2007, de 29 de novembro de 2007. Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação número 185-2012. Assunto, solicita intercessão ao governo do Estado, visando conseguir uma máquina dragline para limpeza e desassoreamento da represa que abastece a cidade e da represa do Parque Interlagos. Senhor presidente, considerando que as represas do Parque Interlagos e a que abastece nosso município encontram-se muito sujas e assoreadas, necessitando de urgente limpeza e desassoreamento, indico ao senhor prefeito municipal, intercessão junto ao governo do Estado, visando conseguir uma máquina tipo dragline para a devida limpeza e desassoreamento da represa que abastece nossa cidade e da represa de Interlagos. Aguaí, 21 de maio de 2012. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Adalberto Fascina. Sr. Presidente, colegas, vereadores e senhores e senhoras presentes, eu vou tomar liberdade e reforçar aqui as indicações dos vereadores José Lázaro e Luiz Antônio Milanês, que estão solicitando providência junto à administração para um assunto que eu, como médico, considero da máxima importância. Visto que a obesidade é uma doença em progressão muito grande, atingindo, no mínimo, 40% da população brasileira, tanto da infantil quanto da adulta. Então, vocês lembraram bem, senhores vereadores, a importância da prevenção e da orientação desde as nossas crianças, para que não desenvolvam essa obesidade, que é o início da degradação da vida dele. O obeso só leva a desvantagem. Não é, vereador? Então, eu elogio a atitude de vocês, porque realmente alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, porque as nossas crianças, em função dos vícios, da infância, que é ficar diante de televisão, ou de videogame, ou computador, e comendo e não fazendo exercícios físicos, estão desenvolvendo uma obesidade altamente prejudicial para a saúde e para o futuro deles. Muito bem lembrado, senhores vereadores. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como não temos mais vereador, passaremos então para a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. A moção de aplausos nº 40, de 2012, do vereador Cezinha e demais vereadores, ao Rotary Clube de Aguaí, pela organização da Festa das Nações. A moção de aplausos nº 40, de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos para explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais a ver na ser tratado, e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão, e encerro a presente. Obrigado. Obrigado.